Seguimos aqui com o jogo aberto regional último de 2013, hoje estamos elegendo os gols mais bonitos, já elegemos o gol mais bonito da ponte e agora põe na tela o top 10, os 10 mais bonitos do Guarani. Seguimos no campo, a bandeira do verde e branco, o símbolo do torcedor, vem continuando a nossa taba, construindo com devoção, nossa família plenar. Vem nação e tradição, avante, avante meu fulgur, com fibra e testemunho, a cada nova jornada, Guarani é mais amor. Vem nação e tradição, avante meu fulgur, que nós lutamos por ti, na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. Eu levo sempre comigo, dentro do campo, a bandeira do verde e branco, o símbolo do torcedor, vem continuando a nossa taba, destruindo com devoção. Vem nação e tradição, avante, avante meu fulgur, com fibra e testemunho, a cada nova jornada, Guarani é mais amor. Vem nação e tradição, avante meu fulgur, com fibra e testemunho, a cada nova jornada, Guarani é mais amor. Vem nação e tradição, avante meu fulgur, com fibra e testemunho, a cada nova jornada, Guarani é mais amor. Vem nação e tradição, avante meu fulgur, com fibra e testemunho, a cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante meu fulgur, com fibra e testemunho, a cada nova jornada, Guarani é mais amor. Nitos do Guarani, também não tem por ordem de importância e sim beleza plástica. Vamos eleger o gol mais bonito, o CH vota em qual dos 10 aí? O gol do Everton Maradona, na vitória do Guarani contra o Macaé, o Betim, contra o Betim, 1 a 0, fora de casa, saiu na cara do goleiro, deu uma cavada, golaço. Para mim, Everton Maradona. E para você, Edu Pinheiro, dos 10 apresentados, qual o gol mais bonito do Guarani em 2013? Rapaz, difícil, hein? Parabéns aí, a seleção, a produção aí também, muito difícil, fiquei atentamente vendo e tal. Mas o que chamou a atenção foi contra o Palmeiras, o Everton. É muito bem trabalhado, uma tabela perfeita, entrou, tirou do goleiro. Para mim, contra o Palmeiras, Everton, Batista. 4 a 1, Palmeiras no Pacaembu, né? Pacaembu, isso. É isso aí, o Guarani perdeu esse jogo, já estava numa situação muito complicada no Campeonato Paulista, mas teve esse gol que realmente foi maravilhoso, um golaço, uma batida perfeita. O Edu destacou bem, né? A origem, a origem, a origem do lance, o passe com o lado externo do pé, realmente foi maravilhoso, um gol sensacional. Esse aqui é o gol votado pelo CH, Everton Maradona, contra a equipe do Betim, olha aí. Ó, o goleirão saiu fechando o ângulo, ó. É, muito bonito, um gol muito bonito. Muito bonito. O do Edu Pinheiro foi contra a equipe do Palmeiras. Também muito bonito. Mas vamos lá, Paulo do Vale, você vota em qual gol dos 10, qual o mais bonito? Bom, Batista, fazendo justiça agora, eu vou votar no Fumagale contra a Ponte Preta. Mesmo jogo que o Ramírez fez o bonito gol de falta, o Fumagale também fez um golaço ali dentro da área, pegando de primeira ali um belo gol do Guarani. Meu voto vai para Fumagale. Bom, é o seguinte, nós temos um voto para cada um, né? Sim. Um voto para, não tivemos dois votos. Ah, esse é do Derbe, ó lá. Este é o do Fumagale. Que é o Paulo do Vale. Do Paulo do Vale. Bonito, é muito bonito. Fumagale, belíssimo voleio. Não chegou a ser um voleio, né? Não chegou a ser um voleio, ele bateu sem deixar cair. Eu ainda não vou votar, mas quero o voto da Adriana Almeida. Vamos saber o voto da Adriana Almeida. Por que você não vai votar? Vai decidir agora. Eu não vou votar. Mas você está mudando a regra do negócio. Vota e depois você deixa ela votar. É, porque o gol que eu vou votar está entre esses três aí que vocês votaram. Se eu votar, eu já desempato, certo? Aí não houve... Não, é importante. Você tem razão. Parabéns. Tem que sempre ouvir a Adriana, porque ela é muito importante. Parabéns. Você, cada dia que passa, está... Está mais elegante, mais coerente. Parabéns. Charmoso, não estou charmoso. Não, aí é por conta da Rani. Eu não tenho nada com isso, não. Sai fora. Oi, Dri. Alô, Adriana. Alô. Pode votar. Apolo 11. Alô, meu voto vai para Siloé contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Siloé, mais uma opção. Botafogo de Ribeirão Preto. Agora é um voto para cada um. A bucha está no teu colo. É, agora está comigo. E eu vou desempatar. O meu voto vai... Esse é o Siloé. Rufem os tambores. Siloé. Siloé. Esse é o gol do Siloé. É, esse é o gol do Siloé também. Só que não vou votar no Siloé. Batista faz expectativa. Também não vou votar no Everton Maradona. Rufem os tambores. Agora ficaram dois, hein? Rufem. Atenção. Vai ficar entre eu e eu. Ficaram dois. Quais os dois que ficaram? O Everton contra o Palmeiras. O Pacaembu. O Pacaembu. O Fumagalli contra o Palmeiras. O Pacaembu. Fumagalli no brinco. Contra a ponte. Fumagalli no brinco. Fumagalli no brinco. Olha, o gol do Everton realmente foi muito bonito. Foi muito legal. O gol contra a equipe do Palmeiras. Mas o meu voto vai para Fumagalli. O Fumagalli. Voto no Paulo do Vale. É isso aí. Fumagalli. O Fumagalli marcou realmente um golaço. Mas peraí, corta aí. Deixa eu gritar a origem aqui, ué. Fizemos lá na Ponte Preta. Vamos fazer também aqui no Guarani. Aí, beleza. Maravilha. Agora sim. E vai para a torcida sofrida no Guarani. Em 2013 o Guarani tacou na lata do lixo. Rebaixado no Paulista. Série C nem conseguiu a classificação. Sendo ele o grande no seu grupo. Para a segunda fase. Mas o Fumagalli deixou um gol maravilhoso, espetacular no derby. E é para você, torcedor do Guarani. E para você, telespectador. Que nos garantiu uma audiência fenomenal durante todo o ano. Vamos lá. O gol do Fumagalli. A origem, a origem. A origem do gol. Aí está a ala sem deixar cair. Bateu de pé direito. Jogou a pala no fundo do gol. Ela fez chuá. Break. Intervalo comercial.